Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê que o caminho é um só Por que esperar se podemos começar tudo de novo Agora mesmo a humanidade é desumana Mas ainda temos chance O sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bate O sol bate O sol bate